Rusher! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e hoje nós vamos fazer mais uma dica em cima das artes que vocês enviaram pra mim. Dessa vez eu escolhi meio que no acaso, ó. Eu fiz essa postagem no Twitter falando como eu acho legal esse tipo de composição, né? Essa estratégia de composição, onde você tem um monstrão gigante no fundo e um personagem principal ali mais escondido no meio da cena. Eu fiz uma imagem parecida com essa muitos anos atrás e, curiosamente, alguém nessa tweetada que eu fiz aí mandou um desenho e falou Og, tá parecido aí com esse negócio. Como é que eu faço pra melhorar isso daqui? Ficou bom? E aí, eu tenho algumas ideias pra fazer algumas boas sugestões. Então, vamos dar uma conferidinha lá no Photoshop. Antes disso, se inscreve no canal, deixa o seu like e aperta a desgraça do sino. E confira as minhas outras redes sociais pra você não perder lives, desenhos que saem mais cedo, um monte de coisa. E essas postagens também, onde eu compartilho artistas e coisas interessantes que vão te inspirar e te ajudar aí a continuar na sua trajetória, certo? Olha aquela onça de madeira que eu tenho aqui nesse cenário agora. Pelo amor de Deus! Gente, isso daqui é um pequeno pedacinho do artesanato indígena desse nosso país maravilhoso. Eu comprei aí no site chamado Samba Key e isso daqui é de um rapaz do povo Tikuna, lá do Amazonas. E aí, tem essa coisa maravilhosa. Olha este treco, que coisa mais linda do mundo. Essa onça de madeira talhada na madeira, gente. É muito legal. Eu tô feliz demais aqui com essa aquisição e vai ficar aqui na estante. Então, vamos lá. Sobe a vinheta, senhor Corona. Estamos aqui no Photoshop, então, pra dar continuidade nessa dica. E olha só, a gente tem aqui o senhor Depré, que mandou esse desenho. E eu falei, hum, tem muita coisa legal aqui e deu vontade de fazer algumas orientações. Primeira coisa que eu quero falar pra vocês é que vocês prestem atenção, que o foco dessa aula aqui vai ser sobre os valores. O que você consegue reparar, só olhando pra essa imagem aqui com relação a tons de claro e escuro, com essa coisa da separação e leitura, da hierarquia, da coisa de profundidade. Todos esses elementos que a gente conversa de vez em quando aqui no canal, né? Olhando aqui, eu sinto que tem algumas coisas que estão acontecendo, né? Essa fumaça laranja que tem perto dali, ela meio que parece um pouco clara demais pra mim. E o rosto do dragão, curiosamente, pra mim, ele parece que tem muito claro e escuro ao mesmo tempo. Tipo, sabe, de princípio eu até fiquei com um pouco de dificuldade pra entender onde que a boca dele começava ou terminava. E eu acho que a gente consegue exagerar um pouco mais o que é luz saindo dos olhos e da boca e o que é a cor do próprio dragão mesmo. E isso pode significar, de muitas maneiras, escurecer tudo ou clarear tudo. Vai depender do que a gente vai decidir fazer. E se você for reparar também, né? Os tons mais claros que a gente tem aqui nesse fogo e na armadura do personagem, os mais escuros que tem no dragão e no personagem, também são muito próximos, são muito parecidos. E é legal quando a gente tem uma diferença nessa relação, porque aí a gente consegue ter leituras separadas de profundidade dessa relação aqui, né? Então o que eu vou fazer nesse episódio, gente? Eu tô achando que eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, vou colocar em preto e branco e nós vamos pintar por cima desse preto e branco pra ver o que a gente faz. O que vocês acham? Vai ser interessante. Então vamos lá, ó. Vamos pegar isso aqui, vamos duplicar. Eu vou criar uma nova camada em cima disso. E a primeira coisa que eu quero fazer, eu acho, é tirar um pouco desse preto que tem de tudo. Então eu vou pegar uma camada aqui bem mais leve. Eu acho que eu vou colocar no modo screen. E eu vou dar só uma... uma clareadinha em tudo. Vamos dar só uma clareadinha em tudo aqui, assim. Ok? Essa clareada aqui me ajuda a enxergar as coisas um pouquinho melhor até. Agora vamos pegar aqui uma outra camada e vamos definir algumas coisas. Eu acho que esse personagem aqui da frente, talvez ele poderia ter uma relação mais legal com o fogo que tá ali atrás do dragão. Então eu acho que isso pode acontecer se a gente decidir escurecer praticamente todo esse centro aqui desse personagem, né? Então eu vou fazer uma seleção aqui pra representar isso. E vamos escurecer todo esse rapaz. Vamos colocar isso aqui no modo multiply. Diminuir bastante essa opacidade. Aqui a gente já começa a ter uma separação um pouco mais interessante do personagem e a linha silhuetada que recorta ele e o dragão ao fundo. Eu acho que agora o que a gente pode trabalhar aqui? Vamos pensar nessas manzonas de dragão aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou selecionar elas. E essa daqui do outro lado também. E vamos deixá-las mais escurecidas aqui, ó. Vamos ver. Talvez essa parte daqui possa estar um pouco mais clara, né? Já que ele vai ter uma baforada dragônica ali vindo do outro lado. Assim como tava no trabalho dele aqui. Vamos ver agora. Agora na cara do dragão, eu acho que o dragão em si... É que tá uma ideia que é legal, né? Isso eu tava reparando, né? Eu vou mostrar aí na tela pra vocês, gente. Algumas artes que eu encontrei que trabalham mais ou menos com essa estrutura. Uma delas é essa daqui do Sr. Batiste Boutier. Que tem um monstro, né? Um personagem mais escondidinho. Um monstro maior ao fundo. E a gente tem esse monstro sempre meio que saindo da escuridão e entrando na luz. Isso dá uma relação interessante pro personagem, sabe? Tem esse outro exemplo aqui maravilhoso do Sr. Justin Gerard. Que é uma imagem preciosa, né? E você pode reparar que ali a gente também tem esse personagem nas sombras. Um pouco aparecendo, um pouco desaparecendo, né? Então eu acho que isso é uma relação legal que dá pra gente procurar. Então eu vou sugerir algo parecido com isso. Eu quero pegar toda essa parte aqui do personagem, né? Que tá aqui mais ao fundo. Vamos colocar isso um pouco mais pra baixo. Opa, não. Um pouco mais pra cima. E talvez fazer só ali a parte, essa pontinha do focinho também tá iluminada. Certo? Então só a pontita. E vamos marcar aqui um pouco mais essa parte da boca, ok? Numa nova camada, vamos pegar um tom super claro. Vocês estão reparando que tem muito menos preto 100% durante toda a imagem? E a gente tá trabalhando os valores de uma forma um pouquinho mais calminha, né? Com menos valores tão escuros ou tão claros logo de cara. Então por isso que eu não vou escolher o branco mais branco possível. Porque fica mais fácil da gente integrar aqui outros valores também. Então ó, eu vou recortar aqui primeiro só o formato da boca desse dragão. Vamos recortar ele aqui. E também vamos fazer isso pros olhos aqui dele. Que são olhos bem luminosos e brilhantes, né? Agora, aqui dentro desse formato, talvez a gente consiga trabalhar alguns pontos mais claros mesmo. Então vamos aqui, talvez aqui assim, ó, sabe? Só a meiota desses formatos. Numa outra camada, olha só que coisa gloriosa que fica. Vocês vão ver, vocês vão se surpreender, ó. Diminui bastante o flow. Pega um brush bem fofo. E passa aqui assim, ó. E você vai ver o glow. Olha o glow. Olha o efeito de bloom. Olha a brilhância. Olha como agora tá claro, né? Esse bicho. Guilherme, que modo de camada. É modo normal. Isso aqui não tem, não tem, ou... Nada, nada muito louco aqui não. Isso aqui é só um modinho normal. E é incrível a diferença que faz. Eu acho que dá pra gente trazer um pouquinho mais desse focinho. Pra nossa imagem. E quem sabe... É... Dá uma nova... Uma outra escurecida aqui, ó. Eu vou pegar um tom bem escuro. Usar um brush bem fofo. E vamos botar ele aqui assim, ó. Aqui eu vou dar uma escurecidinha também. Aqui eu acho que dá até pra dar uma clareada. Ok, no nosso cavaleiro, eu tô achando que a gente pode recuperar ali, aquele brilho que tá em volta dele, né? Aquele brilho, ele acabou sumindo aqui por causa do jeito que a gente foi pintando. Então deixa eu pegar aqui uma nova camada. E vamos... Vamos refazer esse recorte que tem na... Em toda essa lateral dele aqui. Vamos dar uma aumentada nesse ombro dele. Vamos botar uma panturrilha nele aqui também, ó. E vamos dar uma clareadinha nisso. A gente consegue dar uma brincada com essa claridade aqui agora. Eu tô achando que eu tô confortável nesse momento aqui pra começar a pintar algumas coisas por cima mesmo. Fazer o famigerado paint over mesmo. Então, ó. Vamos pegar aqui um flow razoável. Pintar algumas coisas aqui por cima, ó. Fazer o pezinho dele. O saiote dele. Essa parte da perna dele aqui provavelmente também estaria iluminada. Meu amigo, me desculpe. Eu vou arrancar a sua assinatura daqui. Porque no meio do desenho... Vamos botar... Quer botar a bota? Mas bota no cantinho, né? Que fica mais... Apesar que, ó. Tem artistas que conseguem fazer um belo trabalho de inserir as suas assinaturas no meio da ilustração. Eu acho que alguém que sempre fez isso muito bem é o Mike Deodato. O Mike Deodato sempre coloca um papelzinho com o nome dele escrito. Nas imagens que ele pinta. E fica muito natural, assim, a inserção dela ali. Ó, vou selecionar aqui alguns tons. Deixa eu botar isso dentro da nossa camada. Só pra gente não se perder. Quem sabe a gente pode supor, né? Que tem uma iluminação aqui vindo de cima. Talvez uma luz do céu ou da lua. E essa luz vai dar um... Todo um recheio aqui pra esse outro lado dele. Sabe do personagem? Uma fonte secundária de iluminação aqui. Pra essa cena. Isso também pode ajudar a gente a fazer essa espada se destacar um pouco mais. Já que ele vai estar todo escurecido, né? Alguma coisa assim. Deixa eu ver aqui. Dentro do dragão, eu acho que o focinho é uma parte que a gente consegue trabalhar um pouquinho diferente. Vamos botar aqui assim, ó. A cara dele iluminada. Eu acho que a gente pode transferir um pouco desse mesmo valor aqui pro chão. Pra gente iluminar esse chão também. E a gente vai refazer aqui um pouco essa parte da fumaça. Quem sabe, ó. Quem sabe até aqui no chão. O chão pode ser mais claro nessa parte mais próxima do rosto do dragão. A gente vai fazer uma fumaça bem caprichada aqui, gente. É uma fumaça bem volumétrica. Vai ficar maneiro. Deixa eu só... Acho que dá pra gente suavizar um pouco isso. Quem sabe ter uns pontos mais claros aqui, ó. No meio desse nariz dracônico dele aqui, desse bicho. E, lógico, né? Recuperar também um pouco desses detalhes que estavam aqui na imagem. Quem sabe alguns chifrinhos assim? Alguns escaminhos. Eu vou dar um zoomzinho aqui. Que eu quero dar uma trabalhada no rosto desse personagem. Talvez ele pudesse estar mais ou menos assim, ó. A gente realmente vendo que ele tá olhando quase que pra trás dele mesmo, né? E aí, dependendo de quem é esse personagem na sua história, você vai querer fazer ele mais confiante ou mais assustado, né? Mas até mesmo os heróis, né? Podem ter os seus momentos de trepidação. De olhar e falar... Oh, meu Deus! O que está acontecendo? Isso deixa eles humanos também, né? O herói não precisa estar fazendo cara bravo o tempo inteiro. Certo, ó. Então a gente tem um pouquinho de expressão aqui agora. Dele meio que surpreendido porque o dragão tá atrás dele. Eu acho que dentro dessa configuração da imagem que a gente tá fazendo aqui, a gente podia ter umas fumacinhas. Talvez subindo verticalmente aqui, saindo da boca desse dragão. Olha só. Tô usando aqui a laço tool pra fazer alguns desses recortes. Quem sabe narinas, né? As narinas também não podem ser uma dessas fontes aqui. Então eu vou pintar isso com um tom mais claro, diminuir bastante a opacidade. Talvez, não sei. Parece que criou um pouquinho de confusão ali na imagem. Talvez só um pouquinho dos lados aqui assim, ó. Pra gente não criar muita... Ficou muito poluído, eu achei. Deixa eu ver. Aqui eu já gosto mais, já gosto mais. Falando em fumaça, vamos fazer aquela fumaceira que tá aqui no chão, né? Vamos tentar fazer essa fumaça, talvez, seguir um pouco mais o formato dessa nossa cena. Aqui esse chão, né? Talvez assim, ó. Agora a questão é... O bom que a gente já tem o shape do cara, é só excluir daqui na camada. Ó, isso é uma forma muito legal também de separar o personagem ali do restante, né? Então vamos dar uma escurecindinha nisso. Quem sabe pegar um brush maior aqui. Vamos fazer esse detalhe. Então nesse estágio que a gente tá aqui, já tá dando pra ver um pouquinho da diferença que isso faz na hora da gente bater o olho e conseguir ler a imagem, né? Eu acho que já tá dando pra sentir um pouquinho mais essa diferença. Ainda dá pra gente melhorar um pouquinho. O que que eu vou fazer? A gente tem que definir se a gente vai querer o personagem mais claro ou mais escuro que esse dragão no final das contas. Eu tô achando que a gente pode ter um pouquinho mais de escuridão no dragão lá no fundo. E a gente vai terminar com um personagem um pouquinho mais claro que a parte mais sombria ali do dragão. Vamos ver como é que fica. Abriu um espacinho aqui de novo pros olhos do dragão, ó. Hum, eu acho que tá funcionando, hein? Será que esse personagem merece um pouco mais de luz nele aqui? E aí aquela coisa, né? A gente pode sempre assumir uma fonte de luz fictícia pra gente conseguir iluminar esse nosso personagem da maneira que for melhor pra gente, né? A gente tá... Imagina que é um estúdio fotográfico onde você pode colocar fontes de iluminação aonde você quiser. O importante é que tudo fique consistente no final, né? Vamos dar uma iluminada nessas mãozinhas aqui dele também, ó. Porque nessa mesma luz que tá batendo aqui no focinho do nosso bicho, precisa tá tendo algum tipo de impacto aqui no resto da cena, né? E se essa iluminação tiver vindo daqui, então talvez se a gente for ter sombras mais projetadas, elas estariam por outro lado. Então vamos pegar aqui um brush de borrar, dar uma borradinha aqui nesses cantos. Só pra ver como é que fica. Hum, eu acho interessante, hein? Eu acho que a leitura tá mais interessante. Vamos agora adicionar uns pontos de sombra dentro desse personagem e ver como é que fica. Eu vou dar aqui um pouquinho dessa detalhada, então, e a gente se vê já já. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL COMO SE FOSSEM VÁRIOS 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 NEGOCINHOS ASSIM E AQUELES AQUELAS MARQUINHAS DE ÁGUA CAIENDO NO CHÃO QUEM SABE UMAS UMAS GOTINHAS MAIS ESTICADINHAS ESSA É UMA FINALIZAÇÃO NÃO MUITO ADEQUADA PARA ESSE STILO MAS EU ACABO GOSTANDO AS VEZES E tá aí gente Essa é a minha proposta aqui de dica pra vocês pra esse trabalho do Sr. Depré Espero que tenha ajudado vocês a pensar um pouquinho melhor como que essas coisas podem estar acontecendo dentro da sua imagem eu sinto que deu pra trabalhar um pouquinho tem várias coisas que daria pra continuar corrigindo aqui se fosse ficar mais horas em cima disso mas eu acho que a leitura inicial da imagem se você for ver só nos valores é algo que está mais facilitado agora a gente consegue distinguir com muito mais clareza os elementos luminosos que estão acontecendo dentro da cara do dragão a separação também do fundo com o nosso personagem tá mais evidente e a água ali batendo aqueles reflexos já dá um pouquinho mais de clareza com relação a esses materiais né, o que é chão o que é fumaça o que... o que que é o que ali é... a parte de cores é uma outra coisa mas se você não tiver resolvendo primeiro bem os valores da sua imagem você pode colocar a cor que você quiser que vai ficar meio confuso ainda certo? então essa é a nossa dica pessoal espero que vocês tenham gostado a gente se vê no próximo vídeo até lá valeu e falou aperta o sino play oi 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 O que é o que é o que é?